Cheguei linda garota, vem olhar Eu sei que você veio aqui só para me ouvir cantar Cheguei linda garota, vem olhar Eu sei que você veio aqui só para me ouvir cantar Já confessaste pra mim com toda convicção Que ainda sou eu a tua grande paixão Já confessaste pra mim com toda convicção Que ainda sou eu a tua grande paixão Cheguei linda garota, vem olhar Eu sei que você veio aqui só para me ouvir cantar Cheguei linda garota, vem olhar Eu sei que você veio aqui só para me ouvir cantar Já confessaste pra mim com toda convicção Que ainda sou eu a tua grande paixão Já confessaste pra mim com toda convicção Que ainda sou eu a tua grande paixão Cheguei linda garota, vem olhar Eu sei que você veio aqui só para me ouvir cantar Cheguei linda garota, vem olhar Eu sei que você veio aqui só para me ouvir cantar Cheguei linda garota, vem olhar Eu sei que você veio aqui só para me ouvir cantar Cheguei linda garota, vem olhar Eu sei que você veio aqui só para me ouvir cantar Cheguei linda garota, vem olhar Eu sei que você veio aqui só para me ouvir cantar Cheguei linda garota, vem olhar Eu sei que você veio aqui só para me ouvir cantar Cheguei linda garota, vem olhar Eu sei que você veio aqui só para me ouvir cantar Cheguei linda garota, vem olhar Eu sei que você veio aqui só para me ouvir cantar